Oi, eu sou a Marcela Mesquita e você está no blog Super Mamãe. Hoje eu venho trazer uma dica para vocês que super salvou a vida aqui em casa. Eu confesso para vocês que eu tive um grande problema aqui nessa casa que eu estou morando porque todas as roupas limpinhas de Léo que eu colocava na gaveta, elas ficavam totalmente emboloradas. O cheiro forte, o bolô, e aí eu resolvi desmontar a cômoda e começar a procurar. E quando eu virei as gavetas ao contrário, a parte de fora da gaveta estava verde de mofo. Eu procurei em várias fontes, tudo sobre mofo, como solucionar, como prevenir, e aí eu fiz uma misturinha, pegando tudo fiz uma misturinha para tentar ver o resultado aqui em casa. Quando eu fiz essa misturinha tem mais ou menos de um mês e meio, e essa semana que voltou a ocorrer alguns casos de mofo, e eu vou mostrar para vocês quais os ingredientes, como que eu faço o passo a passo, tá? Ó, para a nossa misturinha nós vamos colocar um pouquinho de água. aí você vai colocar aqui, ó, o bicarbonato, uma, duas colherzinhas, pode ser aquela colherzinha de café, você coloca um pouquinho mais, e nós vamos colocar aqui, ó, o vinagre, também é mais um dedinho de vinagre, e aí nós vamos misturar. Você vai pegar essa misturinha aqui, e você vai usar um perfex, um paninho, qualquer que você tiver aí, vai umedecer ele, e vai limpar. Eu vou mostrar para vocês lá em cima como é que eu vou fazê-la nas gavetas. Aí nós vamos fazer assim, pega a gaveta, tira todas as roupas que tiver dentro dela, e aí você vai olhar o avesso. Aqui você pode ver que tem pouco mofo, mas quando eu descobri que as roupas estavam mofando, aqui tinha uma camada verde de mofo, que deu um trabalão para poder limpar e higienizar tudo, porque todas as roupas que eu colocava, mofava. Foi quando eu descobri o problema do mofo. Hoje, ó, não tem muito, porque eu já estou mantendo, mas tem mais ou menos um mês e meio que eu fiz a misturinha e deu certo. E agora vocês podem observar que, ó, não existe nenhuma camada, mas eu já estou notando um pouquinho do cheirinho de mofo nas roupas. Então nós vamos passar aquela mistura dentro e por fora. E seria legal também se na parte de trás da cômoda, que é o que fica encostado na parede, vocês também fazerem. E depois, sempre que... E depois que secar, nunca deixar o móvel encostado mesmo na parede, tá? Então aqui tá a misturinha. Vou pegar o Perfex. E vou passar dentro, fora. O vinagre ajuda bastante a retirar o cheiro do mofo. Ó, fora, embaixo. E depois que você fizer isso, você pega um paninho pra secar. Lembra que você tem que deixar bem seco as gavetas antes de colocar as roupas. Senão, ao invés de você retirar o mofo, você tá deixando o ambiente mais propício a ele. Você não pode deixar úmido, nem molhado. Tem que estar bem sequinho pra você poder colocar as roupas. Aí tô pegando aqui uma fraldinha velha, que eu já uso pra limpeza mesmo. E vou secar. Se você puder deixar as gavetas tomarem um sol, vai ser melhor ainda. Principalmente essa parte de trás. E lembra de não molhar muito o pano, porque principalmente esses MDFs assim, ó, eles não podem ficar muito úmidos se não estraga, tá? Tem que ter bastante cuidado. Essa tá ok, agora eu vou fazer nas outras. Vocês conseguem ver ali, ó? O mofo ali já tá começando a aparecer. Outra dica legal é você colocar sachezinhos que perfumam a sua gaveta pra poder não ficar aquele cheirinho de mofo ou até dar uma disfarçadinha, porque vai ficar um pouquinho do cheiro do vinagre, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa na parte de trás da cômoda. Lembrando mais uma vez que não pode encharcar muito o primeiro pano, que é necessário que seque pra evitar que tenha mais mofo e também que pra nunca encostar a cômoda na parede. Deixar sempre um espaço pra que passe um pouquinho de ventilação e pra que a umidade da parede não venha pra cômoda, tá? Agora que vocês já viram como é que funciona e tudo direitinho, eu quero dar algumas dicas pra vocês em relação ao mofo. O mofo é a umidade do ambiente. Então, é legal que você sempre deixe as janelas abertas, o local arejado, se possível com a iluminação solar. Se os casos forem muito, muito graves, você deixar dia ou outro as portas e gavetas abertas pra que possa ventilar. Uma dica que eu li na internet, eu não testei, mas você pode testar na sua casa, é colocar caixinhas de giz de cera dentro do guarda-roupa, porque ele vai absorver toda essa umidade e vai evitar a existência do mofo. Bom, e como vocês viram, eu fiquei mais ou menos um mês e meio sem refazer essa limpeza e tava super tranquila, tava super limpinho, não tava já aquela crosta verde, mas é bom você não deixar chegar naquela situação. É bom você fazer pelo menos uma vez por mês, depende da situação da casa onde você mora ou do ambiente que você tá tratando. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. coloque aqui embaixo quais as dicas que vocês querem, alguns vídeos que vocês gostariam de ver por aqui, que a gente vai ler, comentar e responder vocês, tá? Deixa o joinha aqui, compartilha esse vídeo aí com as suas amigas, com os seus amigos e vamos ajudar a gente aí a chegar nos 40 mil inscritos, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.